Música Bem vindos a mais chapéu do Presto No programa de hoje vamos falar mais uma vez sobre o quadrinho nacional Dessa vez eu dei uma agilizada nas revistas que eu comprei mais recentemente Eu passei por cima daquilo que eu tinha na minha pilha de leitura E resolvi ler o que eu acabei de conseguir no Festival do Guia dos Quadrinhos Que foi na semana passada Bem, eu quis dar uma agilizada até porque tem coisa ainda no Catarse Hoje termina uma das revistas que eu vou falar aqui Então vamos logo para o vídeo que eu quero falar sobre Demetrios Dante Hell No 3, as 3 edições eu finalmente comprei Está faltando só uma que vai ser lançada esse ano E o Sam Hart, duas obras dele, esse projeto Mega Ultra Super Secreto E os 10 dias, 10 dias perdidos E justamente esses 10 dias perdidos que está, vai até hoje no Catarse Mas enfim, vamos deixar ele para o final E vamos começar com a revista do Demetrios Dante, do Will Eu gosto bastante do Demetrios Dante Esse aqui é um detetive que eu acho que, para mim, ele me lembra um pouco do Dylan Dog Talvez um pouco do Constantino, embora o Constantino saiba que não seja detetive Mas com aquela pegada brasileira Ele tem uma ginga brasileira Ele tem uma ginga brasileira Numa história bem mais leve do que esses dois Nesse caso, nessa edição específico O Demetrios Dante está investigando O desaparecimento de uma amiga dele Que foi sequestrada por uma entidade suméria das águas Embora a revista seja bem pequenininha A revista tem 20 páginas As histórias devem ter, no máximo, 16 Ela não parece apressada Ela tem um ritmo bom de leitura Mostrando a investigação do Demetrios E o enfrentamento contra essa entidade suméria No final a gente tem alguns extras de produção Que sempre são colocados nessas revistas nacionais São legais porque falam um pouco do processo de criação Como foi o passo a passo do lápis Do desenho até a arte final no computador E além disso, uma coisa que eu achei interessante É que o Will incrementa na história dele Com o Deus aqui, essa entidade suméria Quando ele fala, os balões de fala dele Ou as magias Não sei se vai aparecer aqui Aqui mais como onomatopeia Elas estão em sumério Elas estão nessa representação gráfica Da linguagem coneiforme E eu não falo sumério Eu sei que provavelmente o Will também não fala sumério Mas eu queria saber o que está escrito aqui Será que ele pegou letras aleatórias E foi colocando Ou ele fez aquela Aquela tradução pictográfica Falando que Esse desenho é a letra A Esse aqui é a letra B Esse aqui é a letra C E aí juntando isso A gente consegue fazer uma leitura Eu acho que ia ser bem interessante Eu não estou pedindo para que ele escreva Que ele escreva em sumério E qual que é o significado dos balões de fala Mas eu acho que ia ser interessante Se tivesse um quebra-cabeça Aquele tipo de quebra-cabeça Tipo quando a gente vê numa revista do Superman Que tem um dicionário kriptoniano Onde tem só os pictogramas do alfabeto kriptoniano E cada um responde Corresponde a uma letra do nosso alfabeto A gente chega nas falas Ou no que está escrito em kriptonês E consegue ler aquela frase A gente decodifica E ia ser legal se nessa revista Tivesse uma forma assim Uma forma da gente decodificar O que o deus sumério A entidade suméria está falando Mesmo que não esteja falando Exatamente aquilo que está escrito Mas enfim É uma forma bem interessante Que incrementaria a história A revista que já é bem legal Junto veio para mim esses dois postais São duas Isso aqui é uma capa dos X-Men Uma versão da capa dos X-Men E esse aqui é um outro postal Bem legal Bem, em seguida a gente vai para o Hell No Do Leo Finocchio Leo Finocchio Aqui a gente está com as três edições Só foram lançadas as três edições Pela Balão Editorial E falta a quarta É uma revista que eu namoro desde o início do lançamento É uma revista que eu namoro desde o início do lançamento Quando falaram que ia sair essa revista Pela historinha dela que me chama a atenção E eu sempre deixei de lado Eu sabe quando você quer e no fim não pega E finalmente eu peguei Eu fui lá na mesa da Balão Editorial Eu fui lá na mesa da Balão Editorial com o Guilherme Croll E comprei as três revistas Só como detalhe Isso aqui chegou a ganhar o prêmio HQ Mix de Melhor Web Série Foi a terceira edição que venceu o Melhor Web Série No HQ Mix E como eu disse estou esperando a quarta Que vai ser lançada esse ano Mas a história Basicamente a gente vai acompanhar o filho do demônio O Roberto Ele é um garoto que como qualquer outro Vai para a escola, tem um melhor amigo nerd Sofre bullying Dos meio irmãos gêmeos que ele tem E de fim de semana ele acaba morando Indo dormir na casa do pai Porque ele tem os pais separados A única diferença é que o pai dele é o rei do inferno E a escola que ele frequenta É o colégio também dentro do inferno Eu gostei bastante do ritmo Dessa historinha meio infantil Mas com algumas pitadas O que daria para uma história mais adolescente Para um público um pouco mais Um pouco menos criança E mais na faixa de 15 Acho que 16 anos Para aproveitar até as piadas Forma que o... como o Leo escreve Poderia ser aproveitada por uma animação Ou até uma série animada Ia ficar muito divertido Eu gostaria de ver E acho que uma menção especial Além dos irmãos dele Do personagem principal e dos irmãos É o Bafinho aqui Ele é filho do Bafomé E todo mundo faz bullying com ele Ninguém gosta dele Porque o Bafinho gosta de Jesus E está sempre com a Bíblia Debaixo do braço É bem... bem engraçado Além dessa história meio colegial A partir do final da primeira edição E o plot principal É que o secretário do pai Desses três irmãos Ele tem que dar um golpe Um golpe de poder Ele quer ser o novo rei do inferno Consegue o tridente do demônio E manda os três para a terra E aí os três tem que voltar para a terra Para reaver os poderes do pai Gostei Divertido Acho que dá para ir atrás Com... sem peso na consciência E agora a gente vai para o Sun Heart Essas duas revistas Duas histórias do Sun Heart Os... Dez dias perdidos E o projeto Mega Super Ultra Secreto E eu devo confessar Que eu tive bastante resistência Resistência para ler esse projeto Mega... Mega Ultra Super Secreto A capa É... Remete diretamente a histórias de super heróis O traço me lembrou Uma coisa meio Meio emende Ou... Mesmo o Marvel DC Do início dos anos 90 Eu... Olhei... Sempre olhei para essa história Com um certo preconceito Ela foi lançada em 2016 E eu sempre imaginei Que era mais uma daquelas tentativas genéricas De transpor um super herói americano Para a nossa cultura Mas... De uma forma bem forçada Como muitas vezes aconteceu Então... Eu não ia atrás Aí nesse... Nesse catarse que teve Para os dez dias perdidos Eu ia comprar a edição número um e número dois E uma das recompensas Era a número dois E o projeto Mega Ultra E eu acabei comprando essa sem querer E... No evento No evento do Festival do Guia dos Quadrinhos Eu fui pegar as revistas com o Sun Heart E falei para ele Olha... Eu não estava... Eu comprei sem querer Essa revista Mas... Vamos arriscar E vamos ver... Vamos ver se é legal mesmo Se... Se valeu a pena E... Não é que é Eu me surpreendi Principalmente porque A história Ela se passa em duas narrativas Essa do super herói É um super herói Que quer proteger a Amazônia Meio que um... Um capitão planeta Sem os cinco adolescentes Sem os cinco anéis E é a parte colorizada da revista A outra parte Ela é em branco e preto Tem até um traço mais utilizado E vai contar a história De um desenhista, né É o César Ele que faz esse personagem Esse... Mega Ultra Que é o nome do personagem E... Bem... O Mega Ultra está... Está sendo um sucesso Sucesso de venda Sucesso de público E tem até uma produtora Querendo fazer um filme Então ele vai assinar Um contrato de filme De animação E... Essa parte Em branco e preto Vai mostrar os... As indecisões, né A crise pessoal Que o... O César está passando Nesse medo de sair Da zona de conforto dele O personagem Super heróico, né Esse... Personagem Mega Ultra Que ele criou Ele é um... Ele é bastante interessante Ele faz... Ele chama a atenção Das pessoas Mas pro César... Sabe... Ele não está... Se sentindo mais... Intelectualmente desafiado Ele quer fugir Atrás de novos desafios Abandonar o projeto Nesse auge Mas tem medo Da reação Da reação Da agente dele Da reação Da... Da produtora Né Que ele vai parar De fazer o personagem Com medo De parar de fazer E depois não conseguir Atingir o sonho Que é Ir pra outras... Pra outro caminho Fazer outra coisa Esse... Essa dificuldade Esse medo É o que vai mover A história do César E que em paralelo Também vai mover A história do Mega Ultra Essa crise pessoal É o plot Que... Vai mover A narrativa E por isso Eu gostei bastante Tem alguns momentos Inclusive Que o César É... Durante a história inteira Ele se sente preso Mas em alguns momentos A gente vê isso Transposto Narrativamente Num enquadramento Com painéis maiores Atrás E o César preso Entre os... Entre os requados Tem mais pra frente É uma página que Mostra mais Dessa... Desse recurso narrativo Esse aqui é um painel De página inteira Com ele sentado No... No banco de praça Pensando sobre a vida E esses... Quadros sendo... Essa grade sendo colocada Em cima dele Justamente Por ele estar preso Numa indecisão No medo Da mudança A forma de alternar Entre a vida do super-herói E a vida do autor Ela é bem legal E... Bem... Se diferencia Dá um... Um sabor a mais Pra essa revista Que me... No fim Eu gostei É... Mas tem alguns problemas Assim... Nesse recurso de idas e vindas Eu achei que tem uma quebra Meio estranha A vida do César Ela se torna um pouco confusa De uma... De uma sequência Pra outra Meio que... A gente sabe que existe Uma elipse temporal Entre um ponto e outro Mas... Alguns pontos... Algumas histórias Ficam... Ou decisões Ficam meio vagas E essa... Essa parte meio vaga É... Torna... Dá uma sensação De a gente ter perdido Uma decisão importante E isso me incomodou Um pouco durante a leitura Mas assim... Nada que... Incomode Nada que... Destrua... A sensação... Da história No geral A história é bem... É bem legal E esse recurso Foi... Foi divertido A revista ainda tem alguns Pinups De artistas convidados Né... Bem característico Das revistas nacionais E essa... Essa página Com esquetes Mostrando um pouco Do traço Do Sunheart Bem... Para terminar o vídeo Antes que ele fique Grande demais A gente vai para os Dez dias perdidos Do Sunheart Aqui são as duas Primeiras edições Como eu disse Ele está ainda no Catarse Ou... Tem alguns... Algumas horas ainda No Catarse Para quem está assistindo O vídeo Hoje no domingo Dia 21 de abril A história Ela se passa É... Em 1582 Um ano Que o calendário Juliano É substituído Pelo calendário Gregoriano E nessa substituição Que é uma substituição Matemática Mas não deixa de ser Política Uma decisão política É... Meio que foi É um fato histórico É... Numericamente Foram pulados Dez dias A gente partiu Do dia Primeiro Para o dia Décimo Ou... Hoje... Se hoje era dia 21 No calendário Juliano É... Amanhã seria dia 1º de maio Ou melhor ainda Como hoje é dia 21 No calendário Gregoriano 21 de abril Na verdade é dia 11 De abril No calendário Juliano Mas enfim Esses 10 dias Foram 10 dias perdidos Segundo a história Segundo o Sun Heart E foi um período de mudança Onde Até o período Do calendário Juliano Das grandes transformações Das grandes descobertas Período das grandes navegações A gente tinha bastante magia Deuses Fadas Seres místicos Andando com Entre os humanos E foi nesse... Nesses... Nesses 10 dias Que tudo mudou E a lógica Superou A magia E a imaginação E toda essa magia Foi perdida Aqui nessa revista Que é uma série Que vai se passar Se eu não me engano Em 8 ou 10 edições Que são produzidas De... Umas 2 ou 3 edições Por ano Ele quer contar a história Sobre a tentativa De evitar que a magia Seja destruída É uma revista que Ela é... Eu gostei Mas ela Por ler esses pedacinhos De apenas 20 páginas Ela é muito pequena Eu queria... Eu fico com aquela sensação De... Putz, já acabou Não vejo a hora De ter a edição Número 3 A 4 A 5 Não sei se... Seria mais interessante Se ela fosse lançada Como dois encadernados De 120 páginas E você já teria Toda... Toda a história De uma vez só Em duas... Em duas sequências Porque você fica Com aquela sensação De... Ah... E agora? Quanto tempo Vou ter que esperar Pela próxima história Mas... Nessa... Nesse sentimento Que ela deixa Quer dizer que É um sentimento bom Que a história Prende o suficiente Pra te deixar Com essa sensação De... É... Agora... Eu quero ver O que que vem Na próxima... Na próxima revista Bem... Foram lançadas Essas duas edições Como eu disse A gente tem Algumas personalidades Com... Como o Tycho Brann O Johans Kepler O Ivo Terrível Personagens históricos Né? Personalidades históricas Que vão se confundir Com esses personagens Fantásticos Fadas Criaturas Mágicas Deuses Que lutam Pra continuar Sobrevivendo Enquanto tem um vilão Que tenta Paralisar todo mundo Pra conquistar Todo... Todo o planeta E essa é a história Espero que vocês tenham gostado É... Vão atrás Dão... Entra no... No Catarse Só pra dar uma lida No projeto Ver se vocês gostam ou não Eu gostei Eu acho que valeu a pena É baratinho Se eu não me engano A edição número 1 e 2 É 20 ou 30 reais Pra comprar as duas juntas Então Num... Não é... Não sai muito caro Acho que é fácil É... É um investimento Baixo Pra... Pra ir atrás E vale a pena E... Bem... Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Falem pra mim Se vocês gostaram Se vocês gostaram Se vocês gostam do Sam Hart Do Will com Demetrius Dante Se vocês gostam também Do Léo Finoc Com o Hell No Ou outras obras desses autores E... Comenta aqui nos comentários De conversa nos comentários Curta o vídeo Compartilhe Assine o canal Assine o Chapéu do Presto Lá no Facebook E o Chapéu do Presto Na verdade o Arroba Presto Gaudio Lá no Instagram Onde eu falo sobre filmes e séries Principalmente E algumas fotos sobre eventos Que eu participo E é isso Espero que tenham gostado Até mais E bons quadrinhos